3, 2, 1 Uuuu Vai galera! Eu sou até de... Vocês não sabem o que chegou pra mim Minha plaga do YouTube! Gente, desde 2017 eu queria uma plaga Eu quero agradecer a todos meus fãs Obrigada por tudo Eu não sei o que dizer É uma grande conquista pra mim E... Vai ser daquelas me, sabe? Quem ganhou o prêmio não sabe o que falar Momento sério agora Gente, agora falando sério Sem vocês eu não teria conseguido isso A gente já tá com 300 mil inscritos aqui Tudo a gente conquistou esse ano Quem me acompanha desde 2017 Desde 2017, sabe? Eu não sei o que você sente mesmo Gente, eu acho que na verdade cada um expressa sua felicidade Sua gratidão de uma forma A minha tá pra ver que não é por palavra Mas, coração, o momento que agora me tomo no momento É gratidão, porque eu sei o tanto que eu lutei Eu sei o tanto que eu corri atrás por isso E óbvio, sem vocês nada disso seria possível Não seria mesmo Eu agradeço muito a Deus e agradeço muito a vocês por tudo Muito obrigada Isso aqui é só o começo Logo, logo, vem a plaga de um vilão Briga da famosa Agora chega de enrolação E agora mostrar o tour pela minha plaga de um vilão Calma, se emocionou Tour pela minha plaga de seis mil Agora abrir a caixa Chega de enrolação Falei enrolação três mil vezes nesse vídeo Agora vai Agora chegou Trata aqui Três, dois, um e... Uma cartinha em inglês Eu não sei o inglês Eu vou tentar ler em inglês pra vocês Parabéns pelos cem mil inscritos É só esquecer Cartinha do YouTube Pesquisei no Grugri Agora eu vou hablar Quão longe você chegou Cada um dos seus assinantes Se fosse um ano-luz Eles poderiam levá-lo de um lado Ao outro da Via Láctica Via Láctica Láctica E é por isso que hoje estão... A carta é linda, gente Mas é muito grande Ah, eu sei que vocês vão pular esse momento Seus filhos da mãe Três, dois, um e... Eu nem vi Pare Não Eu só acabei de acordar Literalmente escutei uma mulher gritando Stephanie O que será? Enfim, né, vizinhos Ela, ela, ela Gente Que lindo, cara Não caiu a ficha que eu recebi uma placa Eu sei, nunca desisti Eu sei, nunca vou cair Eu sei, nunca volto atrás É minha conduta do ninja Jeleco, venci na vida, Viarela Vamos tirar do plastiquinho Olha que linda Ela reflete Refletindo a pobreza da nossa casa Não, não tá Vai refletir agora, ó Minha casinha de pobre Não ligo É minha vida Eu vou mostrar mais detalhes agora pra vocês Vou fazer um review da minha placa de 100 mil Toda Eu não sei, nunca vou revir Para a meta e achar algum lugar pra eu colocar Provavelmente eu não vou colocar na minha parede Porque vocês podem ver que não tem um negocinho aí Como fala Prateleiro Não tem prateleiro pra colocar Então eu vou achar um bom lugar pra eu colocar Porque eu não posso quebrar isso aqui nem É isso, família Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E passando pra agradecer de novo, família Porque sem vocês nada disso é possível E eu falo isso porque realmente Sem vocês nada é possível Beijo da bunda da menina do chuveco Fiquem com os próximos vídeos Beijão Rumo a um milhão, né? É aí